E o Olhar Teatral está aqui no Teatro Lauro Montefilho e eu sou o repórter Gledson Lopes e vou acompanhar junto com você tudo o que está acontecendo da Companhia Máscara de Teatro que vai apresentar daqui a pouco o espetáculo A Farsa com direção de Rogério Ferraz. Você quer acompanhar? Vem junto comigo, vamos ver as surpresinhas que eles estão aprontando a partir de agora. Vem! E a Companhia Máscara de Teatro traz aqui muitos souvenirs mostrando para você que vai vir acompanhar o espetáculo. Assiste o espetáculo e ainda leva uma lembrancinha que eles estão para vocês, tem bótons. Uma lembrancinha da Companhia Máscara de Teatro que ao longo desses 20 anos tem rodado o Brasil, o mundo com muitos espetáculos encantando muitas plateias por aí afora. É o Olhar Teatral levando você até o teatro. Senhor Guilherme! Que prazer é ver-o? O prazer é todo meu, doutor Marbelado. Ainda bem que o senhor me reconhece com bons negócios. Um assim, assim, o senhor sabe. Comércio é provisão e grata. Sem dúvida. Mas agora o bom e sábio, inteligente, e o teste, como o senhor, as coisas que não podem deixar de bem ouvir? Bom, sempre dá pra se dizer, mas os negócios podiam ir melhor, bom. Bom, veste, com as qualidades físicas e morais, para cair nos olhares femininos, virando proveito, com a carente senhora, a pena você é que peça muito. Estamos aqui com dois atores da Companhia Máscara de Teatro, a Luciana Duarte e o Jason Leonardo. Primeiro eu vou falar com as damas, depois a gente fala com os hombres. Luciana Duarte, pra vocês da Companhia Máscara, por que fazer a peça a faça? Fazer por quê? Por que sempre tem que ter um porquê, hein, minha gente? Não, a gente faz porque é a necessidade de estar sempre construindo, de estar sempre buscando. Nós não estamos acabados em um espetáculo, a gente quando termina um, entre aspas, porque ele está sempre em construção, outros aparecem na mente da gente, então como forma de desconstruir. Então a faça, ela aparece para trazer uma leveza e uma brincadeira a mais dentro da Companhia Máscara, né? Depois que a gente sai das tragédias, né? Dos dramas, então a gente entra nessa comédia brincante, essas duas figuras fazendo cinco personagens, então veio pra oxigenar, né? A Companhia, pra gente rir o tempo inteiro quando a gente tá ensaiando, a gente ri, se diverte. É isso, é pra alimentar e oxigenar. Pegue, pegue, pegue! Onde prende o óleo de tecidos? Onde prende o óleo de tecidos? Onde prende o óleo de tecidos? Como ele voa? Voltou, voltou, voltou! Voltou, o que ele bateu? Até onde você vai por dinheiro? A faça, ela trata de essas questões e muitas outras questões éticas, sobre trapaçaria, né? Então, a faça, pra você, Jason, o que representa nesse momento que a gente tá vivendo hoje, aqui no Brasil, no nosso cotidiano, no nosso município, no estado? A faça, ela vai continuar sendo atual, né? Embora o texto tenha sido escrito em 1700 e alguma coisa lá na França, do teatro medieval ainda, você vê que é muito próximo dessa realidade que nós estamos vivendo. E você diz assim, caramba, parece que o homem conheceu ou conhece tudo isso. Mas porque desde que o mundo é mundo, desde que existe o ser humano e ele quer se dar bem em cima de alguém, existem as trapaças, existem os espertalhões querendo vantagem em cima dos fracos, dos bobos, dos alienados, né? Esse jogo do espetáculo, ele mostra muito bem essa balança, essa dualidade. Quem é que vence? A esperteza ou a inocência, né? Tem dois personagens muito claros nesse espetáculo, né? Há muitos espertos e há um inocente. Quem vai se dar bem? Aí a plateia vai descobrir depois. E a plateia também, ela vai se questionar. Qual é a hora que eu estou sendo inocente, estou sendo bobinho, estou sendo puro? E que horas eu estou tentando ser esperto também? Naquela fila, naquele estacionamento, naquele eu conheço fulano, ei, me ajude. Que horas você usa também a sua farsa no cotidiano? É bacana pra refletir. E é o resultado desse exercício que a gente estava fazendo no ano passado, né? Outros exercícios já estão sendo criados pra dar outro espetáculo. E aí a gente vai vivendo. Teatro é transformação. Mas a questão dos personagens. Para fazer toda essa trama, desenrolar do espetáculo, é feito entre vocês dois o desdobramento das personagens. Você faz quantos personagens e como é esse desdobramento na história? Eu estou fazendo um, que é o Pedro Patelan, que é o advogado que é conhecido por trapacear, né? O seu rei das manobras. Como a gente está com o elenco reduzido, aí você pergunta a Luciana, como é que ela faz os outros personagens pra rechear esse espetáculo? É, Luciana, como é que você faz esses personagens, como é feito esse desdobramento pra que você possa estar junto ao Jason fazendo todo o desenrolar do enredo do espetáculo? Não, 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 não. Corram, 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 corram. Mas aí, que você está criando a cara? Não, só eu vim fazer um que pense, foi a minha loja ou foi outro? Minha gente, é um nó na cabeça. É uma loucura, ainda há uma briga imensa, constante aqui na cabeça. Quem vai ser, quem domina, quem é agora, sabe? É uma loucura. Mas é um trabalho de rotina, né? De exercício de rotina. Mas é gostoso, né? Aquela mulher que é louca, desvairada, que ela quer coisas dentro de casa e não tem nada. Não tem nada o que comer, não tem nada pra vestir. Tudo está se acabando e ele não faz nada, né? Só atrás de enganação e nada acontece. Aí vem o comerciante avarento da cidade, né? Que é um espertalhão também, né? Mas acaba que nessa trama ele perde, ele ganha. Então é um jogo também entre ele e Patelan, que Guilhermina depois entra na jogada, né? Depois vem Teobaldo, né? Que é o empregado de Guilherme, que por não receber os seus benefícios trabalhistas, né? Então começa, de alguma forma, receber do patrão sem que ele perceba. Então ele começa a pegar as mercadorias do patrão pra sobreviver. Então o que eu faço pra ganhar dinheiro ou o que eu faço pra sobreviver, né? E nisso tudo ele acaba chegando sendo chamado pela juíza, né? Pelo tribunal pra responder a esse roubo. O roubo de Teobaldo, das coisas do comerciante. E nisso vira uma misturada, uma panela cheia de ingredientes, de loucuras, né? De cheiros, de angústias, de medos, de paixões. Porque a juíza é apaixonadíssima pelo advogado, né? E acaba sendo influenciada por ele na hora do veredito, né? Patelan acaba sendo o que? Advogado de Teobaldo. Aí você já viu, né? Os dois juntos. O que é inocentezinho e tal, perdidozinho, mas também muito sabichão. E aí se encontra com o Patelan. Menino, olha, é um negócio que vocês precisam ver. É babado. E precisamos ver, sim. Vamos lá pro palco, vamos ver como é que esses dois, aliás, esses cinco, eles se misturam dentro de todo esse caldeirão e a gente vê como é que vai se transformar em uma verdadeira faça. É com vocês, a partir de agora, Olhar Teatral, canal que vai até você. Vamos preparar a faça. Chegamos a cena cedo do nosso espetáculo. E por hoje é só. O Olhar Teatral trouxe você até aqui ao Teatro Lauro Montefilho para acompanhar o espetáculo A Faça, com direção de Rogério Ferraz, da companhia Máscara de Teatro, sendo protagonizados pelo ator Jason Leonardo e Luciana Duarte. E o Olhar Teatral que leva o teatro até você e você até o teatro. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. Curta, comenta, compartilha e inscreve no nosso canal, tá? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri